Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Z Repolho aqui pra mais um vídeo E seguinte, sabe quando você tá forte? Mas você tá forte, mas você sempre perde a partida ou um cara aqui E você vai me falar, cara, muito legal aí Eu vejo os caras carregando diamante Mas eu queria ver se esse cara estivesse no prato Eu queria ver se esse cara estivesse no ouro Eu queria ver se esse cara jogasse isso aí tudo Carregar os bronzes, porque os bronzes não tem como carregar E galera, pra quebrar essa coisa de uma vez por todas Tem um cara que ele tá fazendo um ranked out challenge E pô, velho, o cara tá a 52 Ele fez 52 a 4 até agora Ele ganhou 52 partidas e perdeu apenas 4 partidas E galera, vocês vão ver que aqui tem um adblockzinho Normalmente eu não uso adblock Mas esse site aqui, ele é absurdo, ele é ousado nos anúncios Pra você ter ideia, o tempinho que eu tô aqui ele bloqueou 50 anúncios já Só pra você ter ideia Então esse cara, ele tá com 94% 93% de winrate, velho O cara já jogou 56 partidas Ele ganhou 52, ele saiu, sei lá, do bronze, eu acho Ele nem começou um ranked, se eu não me engano Ele é pra ter começado no bronze Que eu tava vendo a live dele, ele tava no ouro E lembrando, galera, que ele faz live lá na Twitch E ele também tem um canal no YouTube O canal no YouTube, se eu não me engano, é recente Vai tá aqui embaixo na descrição E a Twitch dele também Eu comecei a ver, eu vi uma hora da stream dele Ele joga muito, 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 muito bem Caribe, se você quiser assistir Vai lá, o link tá aqui na descrição Acho que é do duelista, se eu não me engano Beleza? E a gente vai tá dando uma olhada O que que esse cara faz demais O que que é diferente a Riven dele O que que esse cara tá ganhando tudo E como é que ele faz pra carregar as partidas Inclusive, teve partidas aqui, mano Que o time dele tava absurdamente ruim E aqui teve umas partidas recentes Que ele perdeu já no elo mais alto, ó E aqui, ó, ele tá platina 1 Eu vi que ouro Ele tava no ouro e já tava caindo com diamante, ó Aqui o tier, ó Diamante 1, diamante 2 É o nível da partida que ele tá enfrentando E ele ainda tá platina Só pra você ter ideia Beleza? Então bora pra dentro de uma partida Pra gente analisar O que que esse cara faz De tão diferente assim Ah, galera E lembrando Que também as inscrições Do meu curso Zerrepolho Academy Estão acabando, velho É bem provável Que vai acabar muito antes Da data que eu tinha previsto Que era no dia 18 de fevereiro Beleza? Então clica aqui embaixo No primeiro link da descrição Você vai clicar lá Vai ter um vídeo explicativo Vai ter tudo que tá dentro do curso Inclusive o bônus Incrível, velho Incrível que você vai aprender A ganhar dinheiro com LOL Inclusive ontem Ou antes de ontem Se eu não me engano Teve um aluno, velho Que ele já foi direto Lá pro módulo bônus Ele assistiu algumas aulas E ele aplicou E já conseguiu dinheiro De volta do curso É uma parada muito louca, velho Então tem as pessoas Que fazem MIMI E tem as pessoas Que vão conseguir subir De elo muito rápido Utilizando todo o conteúdo Inclusive ganhar dinheiro Beleza? Agora bora pra partida Então, guys Agora já dentro da partida aqui Deixa eu tirar aqui A fog do lado azul A gente já tá aqui Dentro da partida Onde a gente vai ver O que que essa Riven faz Pra ela conseguir carregar Tanta partida assim, velho Pra ganhar tanta partida seguida E pra vocês terem ideia De como o win rate Desse cara tá absurdo Nesse momento Ele tá platina 1 Como eu tinha mostrado Pra vocês E ele tá contra o Jacomé Que é um monoclade Que ele fica ali Entre o Challenger Ou o Grão Mestre Não sei se ele fica muito No Challenger não E ele só joga de Cladge Por exemplo Então a gente vai ver Uma partida E o cara vai dar porrada No monoclade Tá ligado? E o que acontece? Nesse momento aqui Um plano de jogo Da Riven Seria muito bom Ela forçar algumas trocas Aqui e ganhar no TP Porque se a gente for olhar Lá do outro lado O Cladge Ele tá com barreira Ignite Ela troca bem forte Mas se a Riven Saber jogar E aproveitar pra dar o TP Na hora certa E voltar pra miar ele Ele não tem como voltar Então ele vai perder Um grande candidato de Minion Então se ela jogar Dessa forma aqui Ela consegue criar Snowball Porque a Riven É um campeão de Snowball Se você ficar fraco No começo de jogo Você não vai fazer nada Durante um bom tempo E pode ser que você Perca a partida Agora Se você consegue Uma fight lá na frente Pegar umas kills Você consegue voltar A Riven é extremamente quebrado E assim Se você tá jogando Contra uma Riven Não fida não Que é um campeão Que tem muita condição De carregar uma partida Aqui como eu falei Ela tá aproveitando Algumas trocas ali Vamos ver aqui Quem tá rushando No level 2 O Claddy tá querendo Pegar o level 2 Vai pegar no próximo ali Pegou A Riven também pegou Beleza As trocas normais Que acontecem no top Top é uma lane engraçada Galera Porque é só os caras Tá ligado Os caras ficam ali Na trocação E não tem ninguém Pra encher o raio do saco É só os dois ali Dois minutos e meio O Javan Tá pela parte de baixo Ele limpou Red Sapo e blue Um path totalmente estranho Mas tudo bem É bem provável Que o Kha'Zix esteja Pelo top Por agora Tá finalizando Vamos ver Tá indo pro top Ele tá finalizando o blue Tipo os três minutos Ali é o Você olha pro tempo Galera Tá dando 2,50 Você tá avançado Você tá com pouca vida É bem provável Que você vai tomar um gank Aí o Kha'Zix fez Tirou o flash dela Tirou o ignite do Claddy O que é muito bom E é o que eu tava falando Pra vocês Nesse momento O Kha'Zix ficou cagado Tá vendo Então ela pode dar TP E tentar abusar disso aqui Fazer a boa Beleza Deu o TPzinho de volta Ela comprou Uma espada longa E um pote Das melhores Melhores compras Mas é uma compra Meu Deus Eu já tinha visto Isso ali galera Só tô trolando vocês Galera Vocês viram que quase O Kha'Zix Ele monta de novo Vai nós Quase Velho Quase Mesmo assim Ele ficou um kill Pra cada um Ela fechou mais uma Lâmina de Dora É muito boa Pra fase de rotas Beleza Até agora galera É ilha Nada acontecendo De muito importante É o normal O que se espera do top Vai pra cima ali Meio estranho Porque ele não tem flash Ele não tem barreira O Kha'Zix Tá aqui com certeza Não Ele é muito louco Deixa eu voltar Esse aqui rapidão Galera Olha que interessante A gente tem uma quantidade Grande de minion dele Mas aqui a Urivi Ela vem pros dela Porque esses minions Vão parar Esses outros aqui Enquanto vai bater nele E sempre você vai Caetano O cara Combuzinho certinho Sempre um auto ataque Entre cada aqui Pra você Aumentar ainda mais Seu dano E o cara matou Agora você puxa Beleza Nessa forma aqui Ele puxou Pra ficar um freeze Pra ele Aquele negócio Como a rota do top É muito extensa Ele fazendo isso daqui Vai fazer com que O Jacumé Ele tenha que avançar Até aqui Pra começar a farmar Ele ficando muito agressivo Sem flash É muito fácil de matar Então isso aqui galera É a questão de Que você sempre tem dúvida Ah quando que eu devo freeze Esse aqui é o momento Onde você tem vantagem Você quer o máximo possível De rota Pra poder perseguir E o cara não tem flash Então você freeze Como é que eu freeze Deixa quatro Três minions A mais Aqui ó Você vai ver como é que A Wii vai se comportar Mas que isso vem Que ela vai pra torre Eu acho que ele tinha Que ter matado Um minionzinho Porque esses minions Vão pra debaixo da torre Não Até que não foi não Beleza Ó De item Ela tem Comprou uma espada longa E um cristal de rubi E o Jacumé Insiste em trocar com ela Não faz muito sentido Ainda mais com o Jarvan Subindo ali Ele não tem visão Ele não tem visão Só morreu de novo Ele não tinha flash Então o freeze galera É pra isso Vocês viram onde é que Ele teve que ficar Onde é que ele chegou A correr sem flash Então o freeze Ele serve pra isso Puxa de novo Pra debaixo da torre E vai base Level 6 agora 2-1 Comprou um martelinho Tem um cristal de rubi ainda Dos Espada longa Que espada longa Vai lâmina de dora Level 6 galera A wave é muito forte Muito forte Beleza Dá um hitzinho Troca é sempre isso aí galera Troca Vai ali Pega o cara Ele não tem sustento Então olha Você vai dando dano Como é que ele vai curar Ele não cura meu querido É isso Espero o Kodal voltar Kodal do voltou Errou Foi pra cima Já gastou Ignite Gastou a barreira Também Então ali é um dive Certo Slow pra gizinho Deixa eu ver Que tem muito Minion aqui Então os minions Não vão morrer Ela pode pensar Como é que ela vai dar Esse dive aqui O K dela Tá voltando Em 1 2 Riven Mechanics 3, 2, 1 Solado Riven é muito quebrado galera Agora galera Eu quero te mostrar Depois desse snowball O que é que você faz Pra você expandir A vantagem que você tem Na lane Pro time por exemplo Como é que eu faço Pra ganhar umas partidas Dessa por exemplo E a gente vê Que A maioria das partidas Ele consegue ganhar A fase de odds E por que isso? Porque ele entende A maioria das matchups Jogando com a Riven Por isso que eu falo Que as vezes você jogar Com 1 milhão de campeões Não é a melhor coisa A se fazer Porque aí você vai ter Que aprender Milhões de matchups Com vários campeões Véi Não dá certo Você jogar Com mais de 3 campeões Beleza? Beleza Morreu Levou a torre É a principal função sua Na rota do topo Agora véi Tá livre Leve e solto Ele pode ficar Atormentando O dia todo O Kha'Zix Ele pode continuar Aqui puxando Ele pode Pegar o Esse bicho aí Que eu esqueci o nome agora Aranguejo Ele pode pegar o O sapo Ele pode pegar Os lobos Ele pode fazer o que ele quiser No mapa E a gente vai ver agora O que ele faz Pra ele poder aumentar Ainda mais a vantagem Aqui ele vai pegar O Jacomé de novo Mano O cara já morreu 6 vezes Essa é a sétima Que o Leandro vai pegar Aqui Agora o padrãozinho Já ganhou a rota do top É só ela rotacionar Pra outra rota Acho que essa karma Tá fazendo um tanque Até que não Ah tá Ela fez o Proteção glacial Aqui da armadura Mas você viu Tancou pra caramba A Reve enfidada Ela tá com 5 kills Meu Deus O Kha'Zix Tá 9 mortes Tiltou certeza E aqui ela só sai Tá chamando a atenção Dos caras O interessante aqui Eu acho que eles Não tem dano suficiente Pra fazer isso Mas o split é esse aqui Chamar os caras Pras costas Beleza Saiu vivo Safe do Braves Vamos ver que item Que ela vai comprar Já tem dança da morte Tiamat Vai pra cima do Jacomé Agora foi uma jogada Muito linda Que ele deixou pra frente Agora não tinha como Mais refugir Espera a corrente puxar E pega a eliminação Beleza galera Interessante Eu já vi que o cara Levou a rota do top Aí ele foi Rotacionou pro bot Agora ele voltou pro top Mas como é que eu ganho a partida Porque se você for ver aqui Ele tem 6 kills O Jarvan tem 4 A Leblanc tem 2 Tá uma partida Meio igual Mas eu continuo puxando Quando que eu junto Com o meu time Galera Tem uma aula Até lá no meu treinamento Que eu falo Que normalmente Você como top lane Você vai ficar puxando as sides Que as sides São as rotas laterais E você vai chegar Ou pelo flank Ou pelo TP O flank é você chegar Por frente Pras lutas Aqui já chega Pegando a eliminação Em cima do Kha'Zix Ajudou a Leblanc Atravessa Doce da Morte É muito roubada Pura muita vida Ainda conseguiu Pegar aqui Em cima do Kha'Zix Então vocês viram Que com o TP Ali Os minions Estão ainda Debaixo da torre Que ela puxou E ela que tá fazendo A diferença Deu TP lá embaixo Tá aqui embaixo Lutando pra ajudar O time ainda Vocês vão ver ainda O que que esse cara Vai aprontar Ela vai ter ult Agora em 15 segundos E ela repara Que tem o Kled Andando com a Yumi Ali E o que acontece A Yumi Ela é bem papelzinha Bem papelzinha Mesmo Ainda mais se ela não estiver Junto com ninguém Ela tomou um combo Ela só sumiu Tem uma karma Que ela tá começando A fazer tanque mesmo Ela já tem Redenção Tem cálice E vai ir pra um Coração congelado Alguma coisa assim Pegou aqui Em cima do EZ E o foda É que a Rive É isso Ela tem tudo Ela não é igual Um Jax Por exemplo Que tem bastante dano Ela tem escudo Ela tem controle de grupo Ela tem muito dano Esse campeão Ele é muito bom Pra quem é smurf Pra quem sabe Jogar com esse campeão Por isso que teve um vídeo Até um tempo atrás Que eu falei Quais são os melhores campeões Pra você fazer smurf Por exemplo E o Riven Sem dúvidas Você manja com campeão É muito de boa Você ganhar E eu tava vendo Que Esse cara Que a gente tá analisando Que ele faz live Que ele se inspirou muito No Boxbox Então se você não conhece O Boxbox É um cara sensacional Também do NA E lembrando que a stream E o canal do YouTube Se eu achar Vão tá aqui embaixo Na descrição A stream eu sei Que ele tem Eu não sei se ele tem Que lá no YouTube Mas se tiver Vai tá tudo Aqui embaixo Na descrição do vídeo Beleza Então essa aí Foi a fight final Onde eles limparam A base Esperaram o Inibidor voltar Estão setando Alguma luta Tem uma Leona Tem um Jarvan Que inicia muito bem Tem uma Zaya Que ela consegue Ficar safe Ele deu um engage Meio torto Ali velho Mas ainda assim Pra vocês verem Como é que o Reeve É roubado O cara saiu vivo Ainda Vai dar TP Ele tem TP Quer dizer Vai dar base Dá TP Full life No final A Karma Ficou Karma Tank Mesmo Fez Solari Fez Cavaleiro Olha isso É ridículo Esse campeão Tank É isso Ayumi Só deixou A mina sair E GG Então galera O que que Torna esse cara Diferente dos outros Aqui por exemplo A gente vê Que o cara Tem bastante mecânica E que ele manja Muito com o campeão Então recapitulando Entenda as matchups Saiba O que que você faz Depois de você ganhar Pegar essa vantagem Levar sua rota E você distribuir isso Fazendo um split E sempre dando um flanco Pra você pegar Algum pickoff Alguma coisa do tipo E em fight Você precisa Muito masterizar Seu campeão A ponto de carregar A partida nesse nível Beleza Espero que você tenha gostado Esse vídeo Se tiver gostado Deixa aquele like bolado Se inscreve no canal também E lembrando que as vagas Pode ser que acabem Muito antes Então dá uma conferida Aqui também No primeiro link da descrição Beleza É isso E eu te vejo No próximo vídeo